Ficou! 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 Olha! Essa habilidade dele, o pessoal não dá muito valor, mas ele consegue stunar pessoas muito fortes. Então, na verdade é bem melhor do que se vendeu do que essa habilidade de suporte que ele tem. Então basicamente eles tavam pegando o dinheiro dele também, todo mundo do grupo, e usando tudo em apostas e aí contraíram um bando de dívida porque ainda estavam perdendo De tudo que eles estavam usando o dinheiro O cara já tá se achando maioral Mesmo tendo feito isso cagado Nossa É o que tem penino É, se o cara mesmo quis ser o líder Não faz sentido nenhum Ele tá reclamando Agora Ah, tipo, o lábio de líder era muito grande Aí você faz cagado desse jeito Terrível Na verdade era um péssimo líder E ele que pediu ainda pra ser Tá chutando ele sem dó Na verdade Protagonista eu gosto dele Não tem peninha não Não é vilão necessariamente Mas Caso sacaneou ele Não tem pena nenhuma É o Kazuma É a fala do Kazuma Ficou famosa aí Interessante Diferente, né Bem fora do clichê Esse Afinidade principal Aí O maior dos protagonistas da história Ah, não A mulher pode fazer o que quiser Eu não ligo Tá cagando No caso pra ele Igualdade de gênero, né Tanto faz ser homem ou mulher O que importa é o que fez Tanto faz ser homem ou rua Então vai